Boa pra nós, rapaziada! Começando o vídeozão novo no canal e é o seguinte, tamo aqui com a nossa Saarona de manobras Saara 300 Apura 2024 do ano, a gente vai mandar um projetinho nela, mano, inédito, vocês jamais viram aqui no YouTube e em qualquer lugar, mano A gente vai trocar a cor da nossa Saara, meus parceiros E mano, a cor não precisa nem falar, né? Quero ver se vocês vão adivinhar Deixa aí nos comentários qual cor que vocês acham que vai vir agora na Saara, morô? Vou tá mostrando todo o processo aí pra vocês, agora eu vou tá fazendo esse primeiro vídeo desmontando ela E depois vou levar lá pro meu parceiro FK, que vai ser o que vai ficar responsável aí pela pintura da moto, morô, rapaziada? A gente vai fazer um projetinho, mano, nos adesivos, em tudo Então, mano, cê é louco, mano do céu, tô nervoso, hein, rapaziada Vou tirar a originalidade dela, mas é por uma boa causa A moto tá com, deixa eu ver Tá com 2.000 km rodados, mano A gente vai fazer um projetinho nela Deixar ela única Única e exclusiva, certo? Então, mano, vai acompanhando o videozinho aí Vamos tá desmontando ela aqui agora Mano, eu nunca desmontei essa moto Vou ver como é que faz pra desmontar ela aqui Pra deixar ela no padrãozinho, certo? Toda sem roupa Vamos desmontar ela inteira Vai acompanhando aí, certo? E é isso, meus parceiros Mano, cês acham que vai ficar chave essa Sarah, rapaziada? Mano, na sua opinião Fala aí Você desmontaria ela? Faria um projetinho exclusivo? Ou deixaria ela original? Quero saber a sua opinião, mano E depois, também, se você caiu nesse vídeo aqui de balão Vai acompanhando aí o canal Pra você ver o resultado final dela, certo? Vai ser uma sériezinha aí de vídeos Fazendo aqui o projetinho nela Demorou, rapaziada? Ó a pintura dela, como é que é, ó É tipo um badge, tá ligado? E ó que da hora Aqui é adesivo, mano Na cor da pintura dela Tentar fazer nesse mesmo padrão assim, mano Os adesivos novos E depois vamos sacar Essa capa aqui, mano Aqui não é o tanque dela O tanque dela fica aqui embaixo Isso daqui tudo é uma capa Que a gente vai sacar Certo? Acompanhando aí, mano Tentar tirar esse banco aqui Ó, o banco é fácil, mano O banco é só vir aqui Com a chave 10 Deixa eu ver se eu consigo fazer e gravar Vem aqui com a chave 10, ó E vai soltar Acho que já até soltou, já Deixa eu ver Já Aí, ó Tirei um de cada lado Agora é só puxar o banco pra trás, ó Puxa ele pra trás e pra cima Já saiu Agora Vamos tirar esse Philips aqui Do outro lado também E aqui Vamos tirar essa lateral A lateral pra tirar, não Creio que é aqui nesse Philips Você vai tirar ela Puxando pra lá Tá vendo, ó Sentido motor Aí você vai Conseguir retirar ela aqui Vamos lá Aí, rapaziada Já saquei aqui as duas laterais dela Bem facinho Ó como é que ela tá Já tá Toda magrela Aí agora Qual é a minha tática Eu vou fazendo assim, ó E vou vendo onde que tá preso Tá preso aqui Aqui, aqui, ó Aqui Tá vendo? Aí eu vou soltando, mano E assim vai indo Nunca desmontei, mano Mas vão meter as caras E sempre que você for desmontando Você vai colocando o parafuso No lugar que ele é Tá ligado? Só tira a sua carenagem E depois coloca o parafuso Aí quando você for encaixar Você vai ver que o parafuso tá ali Você vai parafusar de novo, entendeu? Essa é a manha Difícil não é Mas, mano, tem que ter as manhas Ó, aqui já Soltei Um 10 daqui Um 10 daqui Um 8 daqui, ó Já até coloquei ele no lugar de novo Do outro lado é a mesma coisa Deixa eu ver Um 10 daqui de dentro, ó E agora, mano, ó Tá praticamente solto Deixa eu subir aqui pra vocês verem, ó Tá praticamente solto Tá vendo? Aqui agora Onde eu tô sentindo Que tá ficando preso É aqui E aqui dentro Tem umas travinhas Deixa eu mostrar pra vocês Aí, ó Aqui dentro tem essas travinhas Tá ligado? Essa daqui Pum Ali tem uma Tá vendo? Então agora É essas travinhas Que a gente vai tirando agora, mano Ó Aqui tem um Philips também Se vai indo, mano Só não pode esquecer De montar depois Mas vai dar bom Tá gravando esse vídeo Que depois ele vai até Servir de base pra mim Certo? Ó Voltando aí Foram os 10 daqui 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 do meio Tem dois Philips também Que vai ser um em cada asa Ali, ó Cadê? Aqui E aqui Essas travinhas aqui Tem quatro travinhas Essa daqui Que fica espalhada aqui por cima Ó Tem essa daqui do bico E tem uma outra Aqui, ó Aqui do lado Então tem essa daqui E as dali São quatro Aqui pra desencaixar, ó Só puxei Já desencaixou Beleza? Aqui É isso mesmo É isso mesmo Agora já Desvendei já, certo? Tem, ó Essas quatro travinhas aqui Esses dois Allen É daqui, ó Certo? Aqui, ó Vocês podem ver aqui Aqui no painel Vai ter dois Allen Um de cada lado Já tirei esses dois E essa parte daqui Já tá até saindo, ó Aí, já saiu até, ó Tá vendo? Travinha tudo de boa aí Não quebrou nenhuma Graças a Deus E é isso Mano, pra não quebrar É só não Sai puxando, tá ligado? Doido Aí agora o que a gente vai fazer Desconectar aqui Essa fiação Que fica Na asa Tá vendo? Tem uma pá de fiação aqui A gente vai tirando Dos dois lados Depois já era Aqui já tá solto já Tá vendo? Vamos desconectar aí E tá aí Saara 300 Sem carenagem Meus parceiros Trinta e poucos mil Na moto Pra moto ser só Plástico, mano Tá aqui a Carenagem dela Certo? Tem muitos que acham Que é um tanque Isso daqui Mas não é Até porque, mano Eles não iriam conseguir Fazer esse design Da hora aqui, ó Gordinho Pra num tanque Entendeu? Então aqui, ó Esse daqui Que é o tanque dela Beleza? Fica até bom, mano Porque A moto fica mais leve Também, sei lá Não é eventual queda Enfim A moto Você só vai precisar Trocar as carenagens Tá ligado? Não vai precisar Fazer nenhum tipo De funilaria Desamassa Enfim E ela tá aqui, ó Olha como é que é As coisas aí Dessa área por baixo Batei até aquela Águinha, certo? A moto tá zero Meus parceiros Nova demais Será que liga? Claro que liga, né? Ó Certo, minha rapaziada? Então o videozão Foi esse, mano Que já Coloquei já Como eu falei pra vocês Todos os paráfusos Nos seus devidos lugares Ó Esses Dois dez Aqui também tem Aqui eu coloquei O da máscara Do farol Tá vendo? E assim vai indo, mano Aí sobrou Essas travinhas aqui E um Philips Depois eu vou tá dando Uma olhadinha aí Quando eu tiver editando O vídeo pra saber De onde que é ele Já pra deixar tudo No esquema Beleza? E é isso, mano Você fazendo devagarzinho Aí não tem erro Demorou? Vai acompanhando aí O projetinho Que a gente vai tá fazendo Certo? Mano Essa Sarah vai vir No jeito, meus parceiros Prometo pra vocês Demorou? E é isso, mano Obrigado por ter acompanhado O videozão até aqui Deixar aí Uma dica pra vocês Tá rolando a açãozinha Da pop E ela já tá nos Quarenta por cento Meus parceiros Apenas três centavinhos Você vai tá concorrendo A essa pop aqui Ou dez mil reais Na sua conta Demorou? Vale a pena você participar Clica no link Que tá aí fixado Nos comentários E participa Demorou? Só máximos, parceiro Boa sorte pra geral Essa daqui é Dois mil e vinte e cinco Zero KM Certo? E é isso Se quiser acompanhar Também o projetinho Mais de perto Me segue lá Nas redes sociais No meu Instagram Arroba o Eric 07 E é nóis, rapaziada Vou esperar você lá, hein Dar um salvinho Que nós trocamos uma ideia É nóis Forte abraço Eu fui Eu fui